Me Promete Amor Sincero Me Jurando Estar Apaixonada Prometeu O Mundo E Nunca Me Deu Nada Você Não Cumpre Nada Que Se Eu Seguir O Seu Caminho Chegarei Ao Céu Eu Vou Provando O Gosto Amargo Do Seu Dancimel Na Mentira Das Palavras Entro No Seu Jogo Procurando Água Só Encontro Fogo E Queimo Nesse Fogo Quando Você Fala Tão Apaixonada Meu Amor Eu Sempre Estarei Contigo Olho Nos Seus Olhos Me Emociono E Choro Sei Que É Mentira Mas Me Sinto Vivo Mesmo Sendo Falso Sinto Que Respiro Mentes São Bem Que Parece Verdade O Que Você Me Fala Vou Acreditando Mentes São Bem Que Até Chego A Imaginar Que Não Quer Me Enganar Que Me Amar Que Me Amar De Verdade Mentes Tão Bem Quando Você Fala Tão Apaixonada Meu Amor Eu Sempre Estarei Contigo Olho Nos Seus Olho Olho Nos Seus Olhos Me Emociono E Choro Sei Que É Mentira Mas Me Sinto Vivo Mesmo Sendo Falso Sinto Que Respiro Mentes São Bem Que Parece Verdade O Que Você Me Fala Vou Acreditando Mentes Tão Bem Mentes Tão Bem Que Até Chego A Imaginar Que Não Quer Me Enganar Que Me Amar De Verdade Mentes Tão Bem Não Me Amar De Verdade Você Mente Tão Bem Mentes Tão Bem Mentes Tão Bem Mentes Tão Bem Mentes Tão Bem Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão Em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar De onde você for Eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca Comprendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira Passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Vou me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra Que viria por pé Sempre ao lado Do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho Vá com Deus Que esse mundo Envelhecer Eu sei que ela Nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira Passar e me quer voar Eu bem queria Continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar A me abençoar Eu deixei chorando E o olhar de minha mãe A me abençoar A me abençoar E a me abençoar Eu deixei chorando Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver E eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é meu doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia É a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente De um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Adoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Acostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh, Ana Acostei minha vida, você foi sacana Ana Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Diga louco que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou seu sentimento O que tocou seu sentimento E quer voltar E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara